Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e compartilhe com a gente. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Tilan 200, que é uma medicação que a gente tem criado junto com os criadores, uma forma de combater as doenças respiratórias, que tanto fazem mal à nossa criação, e também tem dado bastante prejuízo. Aproveitando aí, eu queria falar com vocês sobre o canal Criação Caipira. É um rapaz que está criando agora, está crescendo aí junto com a gente, e gosta de animais assim como eu gosto também. Vou deixar o nome dele escrito aqui, e eu peço que vocês façam uma visitinha lá também, certo? Esse aqui é o famoso Tilan 200, Tilan 200. Algumas pessoas também podem ver que existem nas lojas TILADEN e TILEX, que é a mesma fórmula, que é a Tilosina. Vou aproximar bem para vocês. Aqui é Tilosina líquido, tá bom? É um antibiótico para uso de suínos e bovinos, porém a gente tem que usar dessa forma, porque ainda não fizeram, pelo menos eu não conheço, nenhuma medicação para galinhas que seja tão eficaz como esse aqui, principalmente injetável. Existe até a Aterramicina, pó e Aterramicina LA, eu já usei, porém eu não fiz nenhum vídeo para vocês, porque eu não obtive sucesso, então eu só falo quando para mim funciona. Espero que funcione para vocês também. Esse aqui é um vidro de 100ml, aqui está a caixinha dele, o preço foi R$50,90. Assim como eu já paguei na Aterramicina LA R$25,00, num vidrinho de 25ml, então isso aqui são quatro vezes o tamanho. Como eu tenho bastante aves, eu prefiro investir num tamanho maior e ganhando o dobro, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês a fórmula, que é a Tilosina. Ela aqui, se você for administrar, a gente tem que ter um cuidado, porque qualquer medicação injetável tem que ser feita com precaução. Se você tiver para fazer essa medicação, preciso que você tenha ajuda de alguém. Aqui eu tenho uma seringa para glicose, né? Eu gosto muito de usar essa seringa, eu comecei a usar essa para poder aprender, até para vacinar cachorro, eu prefiro. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. A agulha dela é bem pequenininha. Corre! Falou em vacinar, o bolso corre. A agulha é bem pequenininha, ó. Isso aqui eu já fiz a aplicação hoje. Lembre-se sempre de guardar com segurança. Aqui ela vem em proteção, né, que eu já tirei, aqui na pontinha. com o bico aqui de acessão. Você vai colocar aqui dentro. Vira. Você vai dar uma sucção com o vidro de cabeça para baixo. Ops. Escapou. Só para mostrar a medida para vocês. Aqui eu tenho usado no combate de, no caso, coriza infecciosa, como eu falei para vocês, o gogo e qualquer doença respiratória. Porque, no início, todas elas são muito parecidas. E, então, deixando a gente bem confuso. E, às vezes, a gente está tratando, como eu coloco sempre, limão na água, alho. Porém, isso não é um remédio. Isso é uma precaução. E, quando a gente vê, a galinha acaba morrendo de uma hora para outra, como dizem. Mas, porém, não é uma de uma hora para outra, né? A galinha já está ali com uma dificuldade respiratória. Além dessa medicação, já cobri o meu galinheiro todo com lã e plástico, como vocês viram no outro vídeo, que eu vou botar aqui na descrição. porque o vento e a chuva é muito complicado, né? Para a gente, eu estou aqui de casaco, está um dia meio frio, ventando bastante, já choveu a noite toda, já choveu durante o dia, imagine um animal. Por mais que meus animais ficam presos, não fica na chuva, não dorme em árvore, que também é uma atenção para os seus animais aí. O galinheiro não está úmido, está limpo, eles acabam adoecendo assim mesmo, tá bom? Eu uso essa numeração aqui ó, 0,10 se for pintinho e 0,20 se for galinha adulta ou galo. Porém, você também pode utilizar essa seringa maior, né? Para 1 ml, se for uma galinha gorda ou galo grande e estado avançado. Se for estado avançado, você vai dar 1 ml só e você não precisa dar mais. Se for um estado gradativo, eu prefiro dar 0,10 aqui nessa de insulina. Eu coloco um dia assim e depois pulo dois dias e depois repito. E vamos verificando, acompanhando o desenvolvimento do animal, certo? Eu prefiro dar esse, que é mais fácil, por causa da agulha ó, é bem tranquila. E depois, acompanhado que aplicar uma solução muito grande e acabar perdendo o animal. E aquela agulha da outra agulha dessa aqui, que eu não estou com ela no momento, que eu quase não uso, é bem maior, bem mais difícil. Se o animal pular, você pode acabar machucando o animal. Então, acompanhando a evolução do animal, fica mais fácil de você não errar no número, no peso. Porque, às vezes, o que funciona para uma galinha, não funciona para outra. Porque tem raça diferente, peso diferente. Principalmente se tiver uma galinha já com peito seco, é melhor você aplicar com essa aqui, ou na coxa, ou aqui do lado do peito. Eu não estou com uma galinha agora porque já está à noite. Então, é mais fácil você aplicar dessa forma, com essa seringa, de forma mais acessível e mais tranquila. Certo? Quando você for comprar qualquer medicação, veja a validade aqui na caixa. Porque existem locais que tem pouca saída de medicação. Então, fica mais difícil para eles venderem. Então, não compre nada que for vencido. Aqui, você vai ter o modo de usar e a bula. Porém, tudo informando para suínas e bovinos. Tudo em forma de peso, uma quantidade maior. Outra coisa também. Caso você vá usar essa medicação para abate, somente após 21 dias. Se você estiver coletando ovos também, somente depois de 21 dias, esses ovos têm que ser descartados. E se for outro animal que tenha consumo de carne, 21 dias também. Certo? Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí no comentário. Como eu já falei, vou repetir. Existe o Tiladen, o Tilex e o Tilan 200. Todo com a base da Tilosina. Que é esse antibiótico que vai lutar contra a pneumonia e doenças infecciosas do trato respiratório da ave. Certo? Lembrando também que a gente tem a Terramicina em pó. Como eu falei, a Terramicina líquida. Que no caso seria injetável. Porém, na minha criação não tem tido mais resultado. É um valor mais alto. A Terramicina em pó está em torno de 26, 28 reais também. 100 gramas. Daria mais ou menos aí... É 5 gramas? Dá 20 dosagens. Mais. Eu já fiz, já usei. Dá um paliativo, porém não resolve. E assim como eu já perdi aves também, prefiro aplicar isso aqui. Aprendi a aplicar sozinha, né? Verificando na internet. E aí a gente tem conseguido fazer. Eu tive aí uma melhora muito grande. Em torno de 3 a 4 dias. Com um frango de... Perdão. Um frango de gigante negro de jersey. Já estava com o olho bem fechado. Bastante coriza de infecciosa. Já estava passando para o outro. Já estava bem amoadinho. Eu fiz duas aplicações em um dia. Fiz uma aplicação. Pulei dois dias. Fiz outra aplicação. Não dei mais nada. Quando você for tratar o animal. Coloque ele em ambiente separado. Nem que for uma caixa grande. Ventilada, claro. Um lugar fechado. Dos outros. Para você fazer esse tratamento. Com água separada. Comida separada. Se possível também. Coloque na água dele. Não vai te atrapalhar. Só vai te ajudar. O... A vitamina. Vitagold. Que também vai dar uma levantada nesse animal. Sempre verifique se ele está com o papo cheio. E verifique também as vias aéreas. E se tiver... Desobstitua com soro. Fisiológico. Ou um pouquinho de vinagre. Tá bom? Muito obrigada. Se você tiver dúvida. Deixa aí no comentário. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.